Olá amiguinhos, que curta aqui o canal Arte dos Irmãos, sejam bem-vindos! Pessoal, vocês aqui são muito bem-vindos mesmo de coração. Meus amigos, no vídeo de hoje vamos fazer vatapá. Ah, mas não tem vatapá no teu canal. Enfim pessoal, é por causa que teve uns amigos que vieram aqui, eles queriam provar o vatapá. Eu acabei fazendo, isso eu vou fazer e vou também gravar essa receita com meus amigos lá no YouTube. Então pessoal, vamos aí curtir essa receita e ver como eu fiz mais rápido e mais prático. Tá certo? Sem muito papo, vem comigo! E é isso aí amiguinhos, então aqui nós temos a cabeça do camarão. Nós compramos meio quilo de camarão, você vai destacar essa cabeça e vai triturar no liquidificador. E coloque dois litros de água, mas não vai dar dois litros no liquidificador, você coloca só um litro de água e depois quando você triturar você mistura com outro litro. Tá certo? Mas é dois litros para a medida ficar certa. Então depois de triturado, vamos peneirar. Desculpa aí pessoal pela peneira estar furada, mas funcionou aqui. Depois que nós já crivamos, passamos no crivo, vamos colocar ela aqui no cantinho que vocês estão vendo, ela já está no fogo, para agilizar logo. Aí nós colocamos um pouquinho de dendê, quatro dentes de alho e uma cebola picada, uma cebola pequena picada. Então nós vamos refogar esses temperos, a cebola e o alho. Então depois que nós refogarmos esses dois, aí nós vamos acrescentar pimentinha verde, a gente chama lá no Pará pimentinha de cheiro, não sei como se chama aí na cidade de vocês. Meio pimentão. E agora nós vamos refogar esses dois aqui. Então depois que nós refogarmos esses temperos, nós vamos pessoal colocar o camarão. O camarão você tem que deixar escaldado, se você comprar um camarão já salgado, deixar um pouco escaldado para tirar um pouco do sal. Mas não deixe muito tempo, pessoal, só um camarão ficar sem gosto. Então depois do camarão refogadinho, você vai colocar cheiro verde ou coentro, o que for de sua preferência. Eu não gosto de salsa, pessoal, não sei, mas eu não acho legal que a salsa não fica boa não, não vai tapar. É bom misturar aí, dourar, pronto, já dourou. E agora a cabeça do camarão triturada, que está esse caldo aqui maravilhoso, gostoso já. Você vai colocar junto onde estão os camarões com os temperos, pessoal. Não tem segredo, Vocês estão vendo como é fácil fazer um vatapá? Não tem segredo. O ponto do vatapá, eu vou explicar para vocês. Onde é o segredo para você ver como ele vai ficar. Se ele não vai ficar muito mole, se ele vai ficar consistente. Então no liquidificador, nós vamos colocar 3 xícaras de farinha de trigo. A medida da minha xícara é de 200 ml. É 3 xícaras de farinha de trigo. Claro que o trigo a gente mexe por grama, né? Mas estou falando só a medida dela em líquido. E 2 xícaras, pessoal. Ou melhor, 1 xícara e meia de água. Aí você vai triturar, ou melhor, misturar esses ingredientes, né? O trigo com a farinha de trigo. E vai fazer tipo desse jeito aqui, uma massinha, ó. Está vendo? Depois que começar a ferver aqui o seu caldo, que você vai colocar, pessoal, o trigo. Aí você vai colocando aos poucos. Mas essa é a medida exata do seu vatapá. 3 xícaras de farinha de trigo e 1 xícara e meia de água. Essa é a medida exata. Não acrescente, não coloque nada a mais. Tá bom? Aí vai ficar perfeito, ó. Se estiver colocando o trigo, vai engrossando. Pessoal, vocês vão colocando, mas vocês têm que deixar ferver um pouquinho também o trigo pra não ficar o gosto do vatapá só trigo. Deixa fervendo aí por 10 minutinhos, ó. Coloque agora o dendê. Que aqui a gente vai fazer um pouco mais rápido, né? Você vai colocando o dendê. O dendê, pessoal, nessa medida aqui, eu usei 200 ml. Mas se você quiser usar 300, porque quanto mais amarelinho o vatapá ficar, mais bonito ele fica. E o meu aqui foi 200 ml. Perfeito. Olha como ficou, pessoal. Bem amarelinho. Ainda vou colocar o restante. É que eu tinha aqui já um pouco de dendê, mas eu fiz a medida de 200 ml. Muito bom, pessoal. Bem amarelinho mesmo. Muito saboroso. Muito bom mesmo, ó. A medida aqui, parece que vai ficar um vatapá, tipo uma sopa, né? Não vai ficar aquela coisa consistente. O vatapá é mais consistente. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui um segredo pra gente saber como ele vai ficar, pessoal, depois de frio. Olha só. Tá vendo? Agora, peraí. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu acabar de mexer. Tem que deixar ele ferver. Cozinhar, na verdade. Vamos pegar, pessoal, uma colher. Calma aí. Deixa eu pegar. Uma colher de sopa. E você vai colocar um pouco. E vai esfriar. Você vai assoprar aí pra esfriar. Olha só. Então, mais ou menos, ele vai ficar assim, ó. Depois de frio. Tá vendo? Vai ficar dessa consistência. Então, é o seu segredo. Se você ver que ainda tá muito mole, ainda tá mole. Aí você acrescenta mais farinha de trigo. Mas, primeiro, tritua. Misture lá no liquidificador. Misture no copo. Não jogue ela. Senão vai ficar embolorado. Agora, né? Vamos colocar 200ml de leite de coco. Aí o coco lhe dá um cheiro. Realça o sabor do vatapá, pessoal. Aí o coco com o dendê, o camarão. Aí já fica uma coisa espetacular. Fica muito bom mesmo. Mas, você fez o teste antes de pôr o leite de coco. Mas, né? Vamos também fazer o mesmo teste, pessoal. Da colher. Pra ver se vai ficar consistente também. Vamos lá. Aqui, ó. Parece que o coco ainda ajuda a ficar mais consistente. Vamos esfriar. Ó. Então, o seu vatapá vai ficar desse jeito. Pessoal, se você gostou. Se você tiver alguma dúvida. Deixa um comentário. Mas, não deixa de se inscrever, de compartilhar e deixar um joinha. Pessoal, um forte abraço no coração de vocês. Tchau, tchau.